Olá, amados irmãos e irmãs, faze bem, salve Maria Imaculada, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Então, na continuação sobre o simbolismo na liturgia, hoje, nessa catequese, eu quero falar sobre as posturas do corpo na Sagrada Liturgia. Nós devemos lembrar, antes de tudo, que o corpo humano, ele também reza, ele também rende graças e louvores a Deus nosso Senhor. Por ele se exprimem os sentimentos que enchem a alma adorante, a alma daquele que está participando da Santa Missa. Já na vida profana, verifica-se, minha gente, e quando eu estou dizendo aqui vida profana, estou falando da vida do dia a dia. Verifica-se que não é indiferente que alguém realize uma ação importante permanecendo descuidadamente sentado ou atentamente em pé. O mesmo se dá também na liturgia. A oração se torna mais expressiva em função do estar em pé sentado ou ajoelhado. Aí a recomendação de uniformidade da Assembleia formulada na instrução geral do missal romano. O missal romano estava aqui próximo de mim, mas eu acho que... Deixa eu ver se eu acho que vou poder citar o número 20. Não está aqui próximo. Mas lá no número 20 da Instrução Geral do Missal Romano vai explicar mais acerca disso aí. A postura uniforme seguida por todos os que tornam parte na celebração, ela é um sinal, meus irmãos, de comunidade e unidade da Assembleia. Uma vez que expressa também e fomenta, ao mesmo tempo, a unanimidade de todos os participantes. Então, veja, é muito importante nós sabermos a respeito das posturas do corpo humano. Hoje eu quis dar uma introdução para vocês a respeito das posturas do corpo humano na Sagrada Liturgia. Nas próximas catequeses eu vou falar sobre o que simboliza estar em pé, qual o significado de joelhos, etc. Por aí vai. Surpresa. Eu peço a vocês, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, compartilhem este vídeo, mas também os outros vídeos, outras catequeses no WhatsApp, para os irmãos da Igreja, para que esse apostolado, esse canal de evangelização e apologética possa crescer cada dia mais. Então, minha gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Paz e bem. Um fraterno abraço. Um fraterno abraço.